Cláudio Cordeiro, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para você como fazer essa simulação de uma interface de um celular que você a partir de um ícone abre a interface que você criou. Então a simulação você clicou nela e abre a interface que você criou para apresentar para o seu cliente. Vamos lá ver como é que faz? Para fazer essa interação os elementos que a gente vai precisar é uma interface de aplicativo, no caso aqui eu peguei na comunidade do Figma mesmo, aí eu peguei essa aqui que é da interface do iOS, você pode pegar qualquer interface que você queira, peguei essa aqui que eu tenho mais afinidade com ela. E o que mais que a gente precisa? Precisa pegar, eu praticamente peguei daqui, puxei para cá e desmanchei isso aqui só para ter o retângulo do nosso app, nosso ícone do nosso app e a logo que você quiser que é do seu aplicativo. No caso aqui eu peguei do iFood porque eu estou aproveitando um que eu já tinha feito aqui no canal, um aplicativo que eu vou mostrar já já. E ele fica isso aqui, a junção desses dois aqui é um íconezinho com né, com a logo do seu aplicativo. Simples assim, basicamente isso que você vai precisar. E claro, você precisa da sua, do seu app né, da sua interface que você construiu. Nesse caso é uma que eu já tinha feito aqui no canal, eu vou até deixar no card aqui o tutorial que eu faço sobre isso, que é uma pequena interação, então eu resolvi usar isso aqui para simular o que a gente precisa né. Eu tinha feito essa interação, ficou bem legal, aconselho a você ver lá o tutorial, vou usar ela como se fosse uma simulação do nosso aplicativo. Só isso que a gente precisa. Vamos agora para a nossa parte do tutorial. O que a gente precisa fazer, na verdade, é só fazer um botão aqui para ir lá para o início. Na interface do iOS, ele troca a cor quando você clica, ele fica um pouco escuro e daí ele vai para o, abre o aplicativo né. Eu vou tentar simular isso. Eu poderia fazer isso com o Interactive Component aqui, criando ele como componente, fazendo outra aqui. Mas como a gente só vai fazer isso uma vez, a gente não vai ficar fazendo no aplicativo todo, repetir várias vezes, eu acho que não há necessidade. Eu acho que vai ser mais rápido fazer desse jeito que eu vou mostrar para vocês, sem precisar fazer Interactive Component. Interactive Component é muito bom, mas como isso aqui a gente só vai fazer uma vez, não há necessidade. Eu vou duplicar esse nosso frame aqui e aqui eu vou fazer a versão dele como se ele escurecesse assim né, que é um sinal de que tu apertou o botão que o iOS faz. Eu não sei como no Android faz, mas você pode fazer isso agora aqui. Mas no iOS eu sei que ele troca a cor. Ele escurece o ícone todo, mas eu só vou escurecer essa cor aqui de preenchimento aqui, só isso. Só para dar esse sinal de que clicou. A gente vai para a nossa interação, Prototype. Vai ser aqui né, você vai clicar e vai vir para cá. Clicou no ícone, veio para cá. On Tap, Navigate To, é isso que a gente quer. Deixa em Smart Animate, pode deixar em 300 mesmo, Easy In Easy Out. E ele vai fazer isso aqui basicamente. Vamos ver. Ó, trocou de cor. É isso que a gente quer, quer fazer simulação de que você clicou no ícone. Ele não reduz, ele só reduz no iOS quando tu segura ele, que é para tu fazer outras ações. Pelo que eu observei pelo menos no meu celular, ele faz isso aqui. Claro que se essas atualizações vão tendo atualizações, isso vai mudando né, então só para você ter uma noção. E a partir daqui, agora ele vai para lá. Eu vou puxar isso aqui, essa interação para o começo do nosso aplicativo lá. Porém, a gente não vai linkar aqui no botão de novo. A gente falou aqui para o Figma. Ó, quando tu clicar aqui, eu quero que tu vá para essa página. Só para fazer a simulaçãozinha da troca de cor. E eu quero que tu já vá para lá. Como que eu vou dizer isso para ele? Vou pegar. Estamos no nosso protótipo né. Vou pegar nosso mais aqui e ir lá para o nosso app aqui. Vou puxar ele mais para cá para não ficar tão longe. Vem para cá. Display clicou aqui, vem para cá, vem para cá. Só que aqui a gente tem que mudar alguma coisa. Aqui ele está ONTAP, mas não é isso que a gente quer. Porque a gente já deu ONTAP aqui. Fiz isso aqui né. Clicou. Clicou, mudou para cá. Só que a partir daqui, eu quero que ele vá sozinho. Digo aqui ó, a partir do momento que você mudou de cor, você vá para o começo do cabo aplicativo. E isso a gente faz com o que? AfterDelay. Sempre quando é alguma função que a gente, que o usuário não vai ter que fazer nada, é AfterDelay. Aqui eu posso deixar em 0. Deixar. Tá, eu vou deixar 500 aqui só para a gente ver melhor. Essa aí, In, In, Out, SmartAnimate. Aqui podia ser até Dissolve. Porque não vai ter nenhuma animação né. Esse, esses elementos daqui não tem nada a ver com os elementos daqui. Então não precisa ser SmartAnimate. Nesse caso aqui sim, SmartAnimate. Porque a gente quer mudar que esse elemento mude para cá. Mas quando ele vem daqui para lá, não tem nada a ver esse frame com esse. Então você pode criar o Dissolve ali mesmo. E é isso. Clicou, mudou de cor. Abriu o aplicativo. E é só isso. Esse foi um tutorial bem rápido. Espero que você tenha tido tempo de curtir o canal para ter aquela troca de gentileza. E se quiser mais algum tutorial, deixe aí nos comentários que eu posso criar alguma coisa parecida com essa. E nos vemos na próxima e valeu!